Seja bem vindo às receitas do paraíso. Hoje trago-vos uma receita de calda de ameixas com vinho do Porto. Esta calda vai ser utilizada em algumas das minhas receitas. É muito fácil de fazer. Vamos então ver os ingredientes. 150 gramas de ameixa com caroço, 150 ml de vinho do Porto, 150 ml de água, 75 gramas de açúcar e um pau de canela. Vou colocar todos estes ingredientes dentro deste copo. O vinho do Porto, a água, a ameixa, o açúcar e o pau de canela. Vou mexer e este preparado agora vai ao lume. Vou colocar no fogão e vou esperar que ferva. Começou a ferver, vou colocar em fogo médio, não precisa de mexer mais até ao final. Este preparado demora mais ou menos uns 15 minutos para ficar pronto. Já passaram precisamente 20 minutos, vou desligar o fogão. A calda reduziu para a metade. Vou deixar arrefecer um pouco, para depois colocar numa taça. Vou retirar o pau da canela e vou colocar nesta taça. Parece estar um pouco líquido, mas quando arrefecer na totalidade, fica mais espesso. Eu deixei a ameixa com caroço, porque fica mais inteirinha e não se desfaz tanto. Fica com outra apresentação. E depois ao o comer, cada pessoa tira o seu caroço. Vou provar. Que maravilha! Esta calda dameixa dapa imensas coisas. Agora fica ao seu critério poder usá-la naquilo que bem entender. Se gostou, deixe o seu like. O seu apoio é sempre bem vindo. Visite também o nosso novo site. O link está na descrição do vídeo. Muito obrigada, muita saúde e até sempre.